A campanha nacional contra o bullying terminou no último dia 20, mas profissionais da área querem manter a mensagem viva. A psicoterapeuta Evalda Cidavarícios conversou hoje com Márcio Lourenço sobre sinais de como identificar o problema. Meninos e meninas vítimas do bullying geralmente sofrem de depressão, tristeza, tem problemas escolares e falta de interesse por muitas coisas. Aqui conosco a psicoterapeuta Evalda Cidavarícios. Evalda, a senhora acha que o governo está fazendo o necessário ou não? Eu acredito que os governos de todos os países deveriam tomar atitudes mais drásticas para abolir o bullying. Porque é algo muito prejudicial para as crianças ou mesmo para o adulto que tenha sofrido o bullying na sua infância. Mas o bullying não acontece só nas escolas, não é isso? Não, não acontece só nas escolas. Acontece nas famílias, nos locais de trabalho, nas forças armadas, nos asilos de idosos, inclusive entre países acontece o bullying. Quais são os sintomas? O que os pais devem prestar atenção para perceber que a criança está sendo vítima do bullying? Veja, a criança que sofre o bullying, normalmente ela se cala, ela silencia, porque ela tem medo da reação do agressor. Os pais têm que estar prestando atenção porque a criança muda de comportamento. Então, os pais têm o dever de perceber a mudança de comportamento do filho, porque ele não irá falar. Como é que o pai pode quebrar essa barreira? Serem mais calmos, mais tranquilos, mais pacientes com seus filhos para que de repente isso não aconteça na escola. Muitas vezes, porque veja, de acordo com os especialistas, existem cinco tipos de caráter que de repente fazem parte do bullying. Então, tem a criança que de repente é a vítima, a vítima em potencial, é o bode expiatório do grupo. Existe o agressor, a vítima que é um agressor, que ele está passando por maus tratos em casa. Existe o agressor que de repente os pais não conseguiram, mesmo tendo carinho, afeição, eles não conseguiram colocar os limites nessa criança e essa criança já nasceu com aquele caráter. Então, ele é um agressor nato. Existe o espectador, que o agressor normalmente faz com que vários espectadores façam parte daquilo, mas forçando esses espectadores. Então, todos eles sofrem problemas psicológicos, tanto a vítima em potencial, como a vítima agressora, como o agressor, como o espectador. Todos eles sofrem. A senhora acha que a sociedade tem alguma culpa em relação a isso? Por exemplo, o histórico de preconceitos em relação a homossexuais, negros. Com absoluta certeza. Se houvesse um trabalho de prevenção, as crianças, os adolescentes ou mesmo os adultos teriam maior respeito por aquelas pessoas que de repente são consideradas diferentes. Por exemplo, os gordinhos, os que de repente são homossexuais, os negros. Então, toda a minoria é, vamos dizer assim, são focados pelos agressores. Toda a minoria. Então, se houvesse um trabalho de prevenção já com os pais, quando crianças, com certeza hoje nós não estaríamos com essa calamidade de bullying que acontece pelo mundo. Pesquisas dizem que 85% dos casos de bullying nas escolas são testemunhados por outros estudantes. Mas apenas uma média de 15% deles interfere e tenta parar o bullying. Márcio Lorenzo, Omni News.